Após Simone tomar atitude drástica, os fãs estão especulando o fim da dupla Simone e Simara, é isso mesmo. Vou explicar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta! Dá outra aí, bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu like aí no vídeo, vamos atingir 1.457 likes, tá? Se a gente ultrapassar isso, melhor ainda, né? Porque o like faz com que o nosso trabalho chegue em pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Fiz até um... Se inscreve no canal aí também se você não for inscrito, vídeos diários e em breve novidades aqui no canal, tá bom? Um tal de podcast, alguma coisa assim, será? A sua opinião muito importante nesse vídeo, você apoiaria a carreira solo da Simone ou você acha que a dupla deveria continuar Simone e Simaria? Comenta aí. Bom, turma, vamos continuar essa tour aí, né? Simone e Simaria, vocês sabem que a gente está acompanhando toda essa história. Só uma história conturbada aí, né? De Simone e Simaria. O último capítulo que a gente acabou levantando aqui pra vocês foi a Simaria deixando de seguir aí a sua irmã, né? O perfil da Simone e também a Simaria deixando de seguir aí a dupla Simone e Simaria, o perfil nas redes sociais da dupla Simone e Simaria. Agora, turma, o trem parece que apertou de vez. O que aconteceu hoje? Hoje, a Simone acabou alterando o seu nome das redes sociais, tá? O arroba, sabe o arroba lá do Instagram? Então, a Simone alterou. Qual seria, o nome da Simone antes, o arroba da Simone antes era Simone SES, né? Simone e Simone Simaria, né? SES de Simone e Simaria. Agora, o que a Simone fez? Ela alterou o seu nome para Simone Mendes, arroba Simone Mendes. E aí, você vai falar, nossa, Miller, mas alterou o nome, já tá falando que a dupla vai acabar. Não tô falando que a dupla vai acabar, turma. Mas, eu tô levantando todos os casos que estão acontecendo nessa história aí da Simone e Simaria. E já vou deixar de antemão que eu não quero que a dupla acabe, tá? Porque é uma história tão bonita que não deveria acabar da forma que está acabando. A Simone alterar o nome dela para Simone Mendes não prova nada que a dupla acabou, que está acabando. Mas, é um motivo muito importante para todo mundo pensar que isso irá chegar ao fim. Que será o novo nome aí que a Simone vai usar como carreira solo. E o mais interessante, turma, é que eu vi muita gente apoiando essa atitude aí da Simone. E muita gente quer que a Simone siga carreira solo. Qual que é a sua opinião? Comenta aí abaixo. Você iria apoiar a Simone se ela se lançasse como cantora solo? É, turma. É um assunto muito complicado. É um assunto que a gente tenta, né, saber o que vai acontecer, né? Antes do episódio da Simaria deixar de seguir a Simone e o perfil da dupla e entre outros artistas, a Simaria tinha se afastado dos palcos após uma entrevista com o Léo Dias, onde ela fez vários desabafos muito fortes lá. E muita gente pegou no pé da Simaria por conta das suas declarações nessa entrevista. Após essa entrevista, a Simaria falou que iria se afastar dos palcos por tempo determinado, né? Ela queria ficar dez dias fora dos palcos. Agora a Simaria já completou praticamente um mês fora dos palcos, já que ela saiu no dia 16 de junho. Ela deu esse recado e hoje já estamos no dia 19, né? Agora nós não sabemos quais serão, né, os próximos passos aí de Simone e Simaria, já que a assessoria de imprensa da dupla... Acredito que ter assessoria de imprensa deve estar confusa e não deve estar entendendo o que está acontecendo, né? Eles não informaram, não soltaram nenhuma nota para os portais que acabaram noticiando essa informação da alteração do nome da Simone. Então nós teremos que aguardar e continuar essa novela aí, Simone e Simaria, né, turma? Com todo o respeito, é uma novela. São vários casos, vários acontecimentos, toda semana tem um acontecimento. A gente está acompanhando aí essa tour de Simone e Simaria. A sua opinião é muito importante, comenta aí abaixo o que você acha. Você apoiaria a carreira solo da Simone ou você acha que a dupla deveria continuar? Comenta aí abaixo. Tchau, obrigado. Acompanha a gente lá no Instagram que hoje vai ter gravação de DVD e a gente vai mostrar muita coisa para vocês. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.